e aí eu tô puxando a bicha tá lá a bicha tá em cima dela ó e afunda vai mergulhar tá lá capivara ele tá em cima dela viado ó ó e mordando a bicha e bom que tá vindo para a beirada e esse cachorro é bruto vai lá agora pega aí lá capivara vai vamos lá vai pega 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 lá capivara pega pega aí não sentiu ela não ele tá em cima dela viado ó pega lá pega lá pega lá churrada bruta não 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 é não é não 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 é